Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo DK, tá rolando uma super promoção aí no Walmart de vários jogos de Xbox One aí, promoção, dá uma conferida aqui no Walmart, tem FIFA 15 a 9,90, FIFA 16 a 19,90, o Elder Scrolls Online é 17 reais, tem muita coisa boa, o PES 2015 a 26, tá bem baratinho, tudo mídia física, os jogos entregues pelo próprio Walmart, o frete sai baratinho, por outras lojas o frete pode sair um pouquinho mais caro, eu vou mostrar pra vocês isso já já, o Minecraft tá 29, as 3 temporadas do Killer Inst, a versão completa em mídia física tá 30 reais, tem muita coisa barata aqui galera, tá valendo muito a pena, o The Crew completo, o The Crew mais o Wild Run, que é a DLC, é o jogo mais a DLC por 39 reais, o Halo 5 também tá 39,90, Shadow Warrior também 39,90, o Devil May Cry DMC também 39,90, tem muita coisa boa aqui galera, dá pra aproveitar bastante, vamos descendo aqui pra ver, tem o Dead Rising 3 por 49,90, o Dead Rising 4 também por 49,90, o Fórmula 1 2015 por 49,90, Quantum Break galera, 49,90 também, mais o que aqui, o que vale a pena, o Trackmania da Ubisoft, 49,90 também, baratinho, o Tower of Guns Special Edition, o interessante dessa versão, é que se você pegou esse jogo na versão digital, ele dá mil de Gamer's Core, se você comprar essa mídia física, é a versão especial, ela dá mais mil, então dá pra você fazer dois mil jogando a versão digital, que você compra na live, e comprando essa versão em mídia física também, são dois jogos separados, então se você gostou do Tower of Guns, você pode comprar essa versão em mídia física e jogar de novo, você vai fazer mais mil de Gamer's Core, o Fallout 4, 54,89, tá baratinho também, e é isso galera, os outros jogos aqui estão esgotados, o Harry Replay tá 59,90, pra quem não pegou aí na promoção do Mixer, durante a E3, enfim, tem muita coisa em promoção, o PES 2016 por 61,99 também, dá uma conferida aqui no site do Walmart, você digita Xbox One, e vai nos jogos aqui, ó, ReCore, 65,90, tá muito baratinho galera, então eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, que é distribuído pelo Walmart, vou dar o exemplo do FIFA 15, o FIFA 15 ele tá sendo distribuído pelo Walmart, ele é entregue pelo Walmart, R$ 9,90, vamos calcular o frete aqui pelo Walmart, Ó, R$ 5,00, ó, o frete pelo Walmart dá R$ 5,00, por outra, por outra loja dá R$ 21,54, então, priorizem comprar jogos distribuídos pelo Walmart, que sai mais barato, então a grande maioria aqui nessa promoção, são jogos distribuídos pelo Walmart, então você verifica aí, escolhe os jogos que você quer comprar, bota no carrinho, depois calcula o frete, se o frete sair muito caro, você retira os jogos que são distribuídos por outras lojas, que aí o frete vai sair baratinho, pelo menos pra mim, eu comprei 5 jogos aqui pra sortear pra vocês, o frete saiu R$ 5,00, são jogos que são distribuídos pelo Walmart, beleza? Então aproveita aqui no site do Walmart, tá bem baratinho, aproveita antes que acabe aí, eu até comprei alguns jogos, como eu falei aqui, comprei alguns jogos aí pra sortear no canal, pra galera, beleza? Então, fiquem atentos aí nos próximos meses aí, eu vou estar sorteando esses jogos aí, inclusive o Quantum Break, o Halo 5, eu comprei pra sortear. Um abraço, galera, espero que vocês aproveitem, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa um comentário aí, se vocês encontrarem outras promoções aí, também me avisa, manda mensagem na live, que eu faço um videozinho falando a respeito, beleza, galera? E até a próxima, valeu!